Me diz o que que eu faço pra ficar comigo do meu lado Se eu me distrair e escorregar, seguro no teu corpo que eu não vou cair Eu não sou teu lindo, mas te considero especial E se eu tiver mesmo a cama a perder, contigo ao teu lado eu não tenho a perder Eu não tenho nada, mas o meu amor é muito rico E se eu estivesse mesmo na pobreza, contigo ao teu lado eu até enriquecia Sei que é difícil me entenderes, e não tão fácil me escolheres Nossa, tu és tão prendada, que vejo tanto homem a tua volta e fico enlouquecido E se eu tivesse mesmo o que escolher, estaria ao teu lado e não no coração E só você me sentiria em paz, estaria bem seguro pra te proteger E mostrar que não és a única, mas pra mim tu és a minha estrela Estão sentado mesmo na plateia, seria bem melhor que eu fosse a tua luz Pra te fazer brilhar, e deixar o mundo todo a delirar Pra te fazer brilhar, e deixar o mundo todo sem ar Pra te fazer brilhar, e deixar o mundo todo a delirar Pra te fazer brilhar, e deixar o mundo todo sem ar Eu tenho amor pra valer E o que eu sinto mesmo é muito sério E se eu pudesse até trocava contigo Seria a mulher e tu serias o homem Só pra ver se perceber O que eu sinto e sofro por ti Seria bom que eu não estivesse aqui Pois sozinho o seu, o teu amor não vou viver Tu não estás a perceber E me deste sempre do dia a pensar No dia mesmo que tu me aceitares Ou descer tanta certeza que não vai sofrer Sei que é difícil me entenderes E não tão fácil me escolheres Mostra tu és tão prendada Que vejo tanto homem a tua volta e fico enlouquecido E se eu tivesse mesmo o que escolher Estaria ao teu lado e não no coração E só você me sentiria em paz Estaria bem seguro pra te proteger E mostrar que não és a única Mas pra mim tu és a minha estrela Estou sentado mesmo na plateia Mas seria bem melhor que eu fosse a tua luz Entra pra te fazer brilhar E deixar o mundo toda delirar O som vai transpirar Pra te fazer brilhar E deixar o mundo todo sem ar O som vai suspirar Pra te fazer brilhar E deixar o mundo todo delirar O som vai transpirar Pra te fazer brilhar e deixar o mundo todo sem ar Som a suspirar Som a transpirar Som a suspirar Som a transpirar Som a suspirar